Amanhã, 24 de dezembro, um dos dias mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica, a celebração do nascimento de Jesus. No Vaticano, cada detalhe da Missa do Galo é preparado com antecedência e com muito cuidado. A correspondente da Rede Vida, Ana Ferreira, acompanhou, de perto, um dos ensaios diários do Coro da Capela Sistina, que a cada ano emociona os fiéis durante a Santa Missa de Natal. Olhos e ouvidos atentos aos comandos do Maestro. É assim que o Coro da Capela Sistina, o coral mais antigo do mundo, se prepara para um dos momentos mais importantes do ano para os católicos, a celebração do nascimento de Jesus na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A Missa do Galo é um dos momentos mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica. A celebração guarda séculos de história. A primeira aconteceu aqui em Roma, no século V. Na Santa Missa, os cânticos têm uma função ministerial. O padre brasileiro, Marcos Pavan, nomeado pelo Papa Francisco, diretor do Coro Pontifício, destaca a importância da música sacra na liturgia. A música é uma parte integrante da nossa liturgia católica. Eu digo sempre que já na última ceia Jesus cantou a oração de ação de graças, como era típico da liturgia hebraica. Para nós, cantar na missa não é só embelezar ou enriquecer, é realmente fazer a missa de modo integral, com a liturgia completa. Porque se é verdade que a música não é essencial, no sentido que se falta música, a missa tem sempre. Mas quando falta música, ela é insubstituível, quer dizer, nada substitui a música na liturgia. Padre Marcos Pavan conta ainda como o repertório da Missa do Galo é preparado. O que diz respeito ao texto que a gente tem que cantar é já previsto na liturgia, não é? Já existe antífona de entrada, antífona de comunhão, é tudo previsto. Quanto à escolha musical, digamos assim, das composições musicais que vão, digamos, servir de veículo a esse texto, a gente tem, antes de mais nada, aquele que é o canto oficial da igreja católica, que é o canto gregoriano. Então, o canto gregoriano, sempre que é possível fazer, tem que ser feito, porque ele é o canto oficial da igreja. Só tem um equilíbrio desses três fatores, canto gregoriano, polifonia sagrada e participação da Assembleia. Seja qual for a música, o som das vozes do coro da Capela Sistina emociona. E olha que esse é só um dos muitos ensaios diários, para que no dia da Santa Missa de Natal do Papa Francisco, tudo saia perfeito. Desejo que a participação da Missa do Galo traga a todos muita esperança nesse momento difícil. E lembre-se que o menino Jesus nasceu à noite, né? À noite é sempre um sinal, assim, de escuridão, de problema, de dúvida, de medo, mas ele é a luz que iluminou aquela noite. Então, se a gente deixar que Jesus nasça no nosso coração, com todos os problemas do mundo, pandemia, e tantos outros problemas das famílias, das pessoas, Jesus vai ser a luz que vai nos iluminar e vai nos confortar mesmo nos problemas. Do Vaticano, Ana Ferreira, para a Rede Vida. Amém.